Quero saber de Tango do Cordeiro, que acabou de sair essa composição que o Zeca Baleiro fez exclusivamente para você, não é isso? Me conte. Então, essa ideia, o que nos uniu musicalmente foi que o Zeca fez o álbum Mambo Só, é o álbum dele, e ele foi lançando singles até formar o álbum chamado Mambo Só. E aí ele teve alguns convidados e me convidou para cantar com ele uma música que ele compôs chamada Mambo Só, deu título ao álbum, a minha canção, o meu dueto com o Zeca, e foi uma química muito boa, ele disse que é fã do meu trabalho há muitos anos, ele ia assistir meus shows antes de ele ser conhecido nacionalmente, o Zeca, ele ia assistir meus shows em São Paulo quando eu comecei em 91, 92. Uns quatro anos depois, o Zeca se tornou conhecido para o Brasil todo, né? Eu cheguei um pouco antes, e aí ele falou dessa admiração de ser fã do meu trabalho, e que a música que ele compôs tinha uma dramaticidade que combinava comigo. Aí ele me convidou, e eu fiquei apaixonada pela canção. Eu estava lá na Alemanha, assim, eu estava ainda lá, gravei minha voz lá, e ele gravou o restante da canção aqui. Uhum. E escuta... E aí ele me convidou para fazer as outras coisas. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, porque o videoclipe também, da música e do videoclipe que está belíssimo, né? Já está disponível no YouTube. É, aí a música do Zeca, o Mambo Só, fizemos um vídeo, inclusive, um vídeo assim, tipo, eu fiz lá e ele fez aqui também, tudo à distância, né? Eu gravei. E o Marcos Faria, que é um grande diretor de vídeos, faz animação, fez vários trabalhos para o Zeca já, em animação, os trabalhos que o Zeca fez para música infantil, foi ele que fez todas aquelas animações. É genial o Marcos Faria. E estou dizendo por quê? Porque aí já começou a juntar gente boa, né? Assim que eu admirava, já era fã. E aí veio a Silva Zamboni, que é uma grande fotógrafa, diretora também, que filmou o clipe, e o Marcos Faria fez a edição, a pós-produção do Cingo do Cordeiro. Essa canção nasceu por quê? Aí o Zeca, eu estou segunda vez esse ano no Brasil, essa é a minha segunda vez. Eu vim a primeira vez fazer shows na Bahia, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, fiz dois concertos na Concha Acústica, e aí eu estava aqui e falei assim, Zeca, vamos nos ver já, porque a gente tinha gravado à distância, essa coisa. E aí ele me falou da ideia de compor para mim, de fazer, de produzir um álbum para mim. Aí a gente foi jantar, almoçar no japonês lá na Liberdade, e aí eu contei para ele que a Rita Lee, uma vez, em 94, eu fiz um remix, uma versão tecno, da Ave Maria, do Gunô e Bach. Lembro, você apanhou para caramba, né? Apanhei, aí o Zeca, não, aí a Rita Lee ficou sabendo e começou a ler nos jornais, que ainda não tinha internet, né, como eu estava sendo espizinhada, assim, aí ela se comoveu, né, porque ela já sabe bem o que é ser cancelada, desde a Zeca é de 60 que ela é cancelada. E ela recebeu solidariedade de colegas também, como a Elis Regina, né, todo mundo sabe, quem estuda música sabe disso. Aí o que aconteceu? Ela veio, escreveu para um jornal, e o tema da crônica nota, assim, era não sacrifiquem o cordeiro. E ela me defendendo, dizendo que a igreja se distanciava ainda mais das pessoas construindo essa ponte de que isso não pode, isso é proibido, né? E aí ela me foi, eu fiquei tão comovido, porque eu não conhecia a Rita Lee pessoalmente, eu não era amigo da Rita Lee. Colega, a gente se considera, né, por fazer o mesmo, fazer arte, fazer música, mas ela foi tão maravilhosa, e era o momento que eu precisava desse abraço, né? E eu fiquei muito feliz, e eu contei isso para o Zeca, né, esse almoço, né, em outubro, e ele falou, ó, isso aí abriu a porta para eu pensar numa canção para você. Então ele não escreve dessa forma que a Rita falou, mas ele transforma do jeito, nessa máquina de poesia que é o Zeca, de transformar tudo nele, né? Então ele fez uma letra, ser de Deus como um cordeiro, ser do mundo como um cão, dome em oferenda, não em sacrifício, casa da virtude, morada do vício. Quer dizer, o Zeca, olha para onde ele foi, é genial. E aí esse é um single de algo mais complexo que vem por aí, certo? O que você pode adiantar para a gente desse álbum? É praticamente um songbook, eu diria, do Zeca Baleiro, que eu vou fazer. Eu vou fundo na obra do Zeca com músicas inéditas, hits e joias escondidas, que assim, ele fez para filmes, ele fez para teatro, e são de uma beleza, de uma importância poética e musical, que se eu puder ajudar um pouquinho a trazer essas coisas que estão meio escondidas um pouquinho à luz, entendeu? Vai ser um privilégio, porque o Zeca, ele é tão eclético quanto eu, na forma de compor, e eu na forma de vocalizar, eu consigo passar por vários estilos, eu estudo muito para isso, e tenho essa coisa do ator que canta, então eu tenho sempre essa necessidade de viver diferentes personagens e diferentes estilos, né? E o Zeca é o meu compositor, ele abrange a minha extensão dramática e vocal, e eu quero prestar essa homenagem ao Zeca, meu contemporâneo, né? Que me deixa muito orgulhoso.